Semi novo com descontão é aqui na Orto Velford, você tem entrada facilitada, você tem troca com troco e ainda mais de 200 seminovos a sua escolha aqui no chão de seminovos. E pra começar, a primeira oferta é um Celta, né Ferrari? É isso mesmo, é um Celta Life 4 portas 2009, apenas R$ 1,00 de entrada, mais 48 parcelas fixas de R$ 599. Tem também esse C3 exclusivo, 2012 1.4 completo, R$ 2.000 de entrada, 48 parcelas fixas de R$ 699. Agora para tudo que você está fazendo e preste muita atenção, esse carro, olha a frente desse carro, ele é exclusivo, né Ferrari? Exclusivo e magnífico, é um Jeep Cherokee modelo Limit, ele é 4x4, versão top de linha, 2012 de R$ 69.000 por R$ 59,990, é só aqui no Horto Velford. Ofertas exclusivas aqui da Horto Velford, o presente da sua mãe está por aqui no mês de Maia Mães dela, então vamos presentear. Atenção, Horto Velfranca, Sertãozinho Ribeirão Preto, Castelo Branco R$ 1.900 e o telefone? É o 21017100. Seu seminovo está aqui na Horto Velford.